Vamos ensinar aqui então a nossa oitava aula da série da ensacadora de silagem. Então na última aula a gente parou na peça 128, se não me engano, exatamente. Agora a gente vai começar a partir da peça 127. Antes da gente começar, eu queria convidar você para se inscrever aqui no canal. Então vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para você estar recebendo as notificações das próximas aulas que eu for postar. Além disso, deixa seu like, isso é muito importante. Também compartilha as aulas com colegas de faculdade, colegas de curso técnico ou só quem queira aprender Solidworks e projeto mecânico por hobby mesmo. Então compartilha aí com seus amigos. Tem também meu Instagram e meu Facebook. Então você pode entrar no Instagram e digitar Andreu Medinger, que vai aparecer o meu perfil lá para você. E lá eu crio muito conteúdo sobre o setor metal mecânico, digamos assim, sobre o mundo metal mecânico, sobre materiais, processos, usinagem, solda. Então eu tenho dezenas de vídeos lá com milhões de acessos. Por quê? Porque são vídeos que eu coloco muita informação técnica em um curto espaço de tempo. São vídeos extremamente objetivos. Então me siga lá no Instagram, que eu tenho certeza que você vai gostar. Entra lá, digita Andreu Medinger, ou então vem aqui embaixo na descrição, que tem o meu perfil também para você acessar. Tem também meu site, se quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá. E tem também o método Medinger. Para quem não sabe, eu tenho um curso chamado Método Medinger, onde eu ensino todo o processo de desenvolvimento de projetos mecânicos no Solidworks. Então tem a parte de pensamento para projetar, depois modelagem, montagem, simulação, aplicando cargas e detalhamento 2D. Lá eu simulo como se um cliente estivesse entrado em contato comigo. Eu aplico a minha metodologia, crio a solução para o projeto e mostro a modelagem das peças, depois montagem, simulação e detalhamento. Então o Método Medinger não é um curso onde eu vou te ensinar só a mexer no Solidworks. Não, vou te ensinar a projetar de verdade nele. E eu abro poucas turmas do Método Medinger ao longo do ano. Então se você tem interesse de entrar em uma próxima turma, vem aqui embaixo na descrição do vídeo, tem o link do Método Medinger, você clica nesse link, você vai cair numa página. Nessa página você coloca seu e-mail lá e você vai estar automaticamente cadastrado. E aí quando eu abrir uma nova turma, você vai ser notificado da abertura dela, tá bom? Então vamos lá. Já estou aqui com o nosso projeto aberto. A próxima peça é a peça 127, que é a nossa próxima peça. Então ela é um outro pino aqui também. Vamos achar aqui a 127, é essa aqui. Então a 128 foi aquela ali, aquele pino. Agora a 127 é essa aqui. Bom, eu poderia muito bem pegar a peça 120, a peça aqui, essa aqui, copiar ela e salvar como cópia e modificar as dimensões. Mas eu vou fazer do zero aqui para a gente praticar. Lembra-se que sempre SolidWorks é uma coisa que quanto mais a gente praticar, mais a gente aprende, tá? Então vamos lá. A vista isométrica dessa peça aqui, que é a próxima que a gente vai fazer, a 127. Ela é essa aqui, ó. A vista isométrica dela. Deixa eu abrir aqui nessa posição. É essa vista aqui, ó. Essa aqui. Essa aqui é a vista isométrica dela. Então eu vou vir aqui em novo, peça. Ok. Então orientação de vista isométrica. Vou pegar o plano direito, vou selecionar ele e vou vir em esboço. Então eu vou pegar a ferramenta círculo e na origem aqui, vou dar um clique aqui. Outro aqui, vou pressionar ESC. Agora eu pego linha, linha de centro, vou dar um clique aqui. Outro aqui, vou pressionar ESC. Linha, então vou dar um clique aqui. Outro aqui, vou pressionar ESC. Agora, pressionando o CTRL, eu mantenho o CTRL, seleciono essa linha, essa extremidade, solto o CTRL, coloco o ponto médio, ok. Vou pegar a linha, então vou dar um clique aqui, aqui, aqui. E aqui, aí eu vou pressionar ESC. Linha novamente, mesma coisa. E largo aqui, pressiono ESC. Agora eu pressiono o CTRL, eu mantenho o CTRL opcionado, seleciono essa linha, essa aqui, solto o CTRL, coloco o colinear, igual, ok. Pressiono o CTRL, eu mantenho o CTRL opcionado, seleciono essa linha, essa aqui, solto o CTRL, coloco igual, ok. Aparar entidades, seleciono aqui, dou sim, coloco a parar até o mais próximo. Seleciono aqui, aqui e aqui, ok. E agora eu vejo as dimensões. Então, aqui é 22. E aqui, um raio de 18. Esboço, dimensão inteligente, aqui 22. E aqui, um raio de 18. Deixa eu só ver se aqui está na vista correta. Tá, é isso aí. Então, pressionei a tecla espaço e vou selecionar aqui. E agora, essa aqui tem 21, até aqui tem 16,2. Então, esboço, dimensão inteligente, 21. E essa linha aqui, 16,2. Agora, aqui tem 3,5. E daqui até aqui, tem 21. Então, esboço, dimensão inteligente, daqui até aqui, 21. E essa linha aqui tem 3,5. E agora, aqui, esse raio, raio de 3. Então, esboço, venho aqui, filete, 3. Seleciono aqui e aqui. Ok, ok. Vamos ver a espessura dela. 4,8. 3,16 polegadas. Então, chapa metálica, flange de base e aba. 4,76. Ok. Então, orientação de vista. Isométrica. Botão direito no material. A ISO 1020. Botão direito no nome da peça. Eu venho aqui, peça. E vou colocar 105. 105 e 105. Que era a nossa cor. E eu posso pegar aqui o plano superior. Vou selecionar ele. Vou vir em exibir. Eu vou deixar ele sendo exibido para utilizar depois. Então, essa peça é uma peça que vai ser cortada no laser ou no plasma. Então, vou salvar. Lá na área de trabalho. E vou selecionar a 128 só para pegar o código dela. E vou colocar aqui 127. E pronto. Salvei. E vou fechar. Agora a próxima é a 127. Que é essa aqui. Aliás, a 126. Que é essa aqui. A azul mais fraco ali. Então, a vista isométrica dela. Vai ser essa vista aqui. Essa aqui. Por quê? Porque a vista isométrica que ela tem aqui. Se eu observar no desenho. Claro que aqui eu não vou conseguir enxergar. Mas a vista isométrica dela. É essa vista aqui. Então, vamos aqui em novo. Peça. Ok. Então, orientação de vista isométrica. Vou pegar aqui o plano frontal. Vou selecionar ele. Vou vir aqui em esboço. Então, vou pegar a ferramenta círculo. Vai ficar aqui. Vou fazer um círculo aqui. Outro aqui. Agora, eu pego a ferramenta linha. Linha de centro. Então, vou dar um clique aqui. Outro aqui. Eu pressiono ESC. Agora, eu pressiono CTRL. Mantenho o CTRL. Seleciono essa linha. A origem. Solto o CTRL. Coloco o ponto médio. Ok. Vou pegar a ferramenta linha. Então, vou dar um clique aqui. 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 E aqui. Eu pressiono ESC. Agora, eu pressiono CTRL. Mantenho o CTRL. Seleciono aqui. E essa extremidade. Solto o CTRL. Coloco o ponto médio. Ok. Pressiono CTRL. Mantenho o CTRL. Seleciono aqui. Essa extremidade. Solto o CTRL. Coloco o ponto médio. Ok. Aparar entidades. Aparar até o mais próximo. Então, seleciono aqui e aqui. E aqui e aqui. Ok. E agora, eu meço ela. 40. E aqui, o raio de 10. Então, esboço, dimensão inteligente. Esse diâmetro aqui, 40. Esse raio aqui, 10. 5.2. E aqui, 29. 5,2. E daqui e aqui, 29. Pronto. E eu venho em chapa metálica. Flange, base e aba. 4,76. Uma chapa de 3,16. E ok. Aqui está ela. Botão direito no material. A Easy 1020. Botão direito no nome da peça. Colar a aparência. Ele vai colar a cor da última peça que a gente fez. E agora, eu pego aqui o plano superior. Exibir o plano direito. Exibir. E deixo sendo exibido para utilizar depois lá nas montagens. Então, eu vou salvar. Lá na área de trabalho, na nossa pasta. Vou selecionar 127, só para pegar o código. E vou pôr aqui 126. E vou salvar e vou fechar. Pronto. Então, mais uma peça cortada no laser ou no plasma. Essa outra aqui. Essa aqui é a 125 ali. Tem azul mais fraco. Então, eu vou abrir ela. E a vista isométrica dela vai ser essa aqui. Essa aqui. Então, vamos aqui em novo. Peça. Vou vir a orientação de vista isométrica. Vou pegar o plano direito. Vou selecionar ele. Vou vir em esboço. Então, eu vou pegar a ferramenta linha. Linha de centro. Vai ficar tracejado aqui. Um clique aqui. Outro aqui. Eu pressiono ESC. Agora, pressiono CTRL. Mantenho o CTRL. Seleciono aqui. A origem. Solto o CTRL. Coloco o ponto médio. OK. Linha. Então, vou dar um clique aqui. 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 E aqui. Eu vou pressionar ESC. Então, aqui tem 19. E o comprimento. 121.9. Então, esboço. Dimensão inteligente. Daqui. Aqui. Vou arrastar para baixo. Ele pega o diâmetro. 19. 121.9. Eu já tinha visto. Mas eu tinha esquecido. 121.9. Então, aqui. 121.9. Aqui tem 1 milímetro. E lá também. Do outro lado. Então, esboço. Venho aqui. E vou colocar ESBOÇAR CHAMP. Vou colocar 1. Então, aqui. E aqui. OK. Recursos. Ressalto. Base. Revolucionado. Vou dar sim. Coloco 360 graus. Cego. OK. Então, orientação de vista. Isométrica. E agora eu vou fazer a furação. O diâmetro é 5. E a distância para cá é 8. Vou pegar aqui o plano direito. Vou selecionar e eu virei em esboço. Então, vou pegar a linha. Linha de centro. Então, clique aqui. Aqui eu vou pressionar ESC. Círculo. Dimensão inteligente. Vou colocar 5. E aqui 8. Então, vem em recursos. Corte extrudado. Passante ambos. OK. Então, orientação de vista. Isométrica. Botão direito no material. AISI 1020. Botão direito aqui no nome da peça. Colar a aparência. Então, vou pegar aqui o plano superior. Exibir. E o plano direito. Exibir. Vou deixar sendo exibido. Então, vou salvar. Vou lá na área de trabalho da nossa pasta. Vou selecionar 126. Só para pegar o código. E vou colocar aqui 125. E pronto. Salvei mais uma peça concluída. E essa peça é uma peça que vai ser usinada. Ela é uma peça usinada em um turno mecânico. Depois, a furação dela é feita na... Pode ser em uma furadeira de bancada ou em uma frezadora. Vamos ver agora qual é a 124. A 124 acho que é esse pedestal aqui. Ah, é uma tampa. Basicamente, a 124 é essa tampa aqui. Aqui está ela. Então, a 124 faz parte do pedestal. Depois, aqui, todo esse pedestal azul. A gente vai... Depois, tudo a gente vai montar aqui no nosso projeto. Toda a parte de montagem dele. Então, a gente vai modelar todas as peças. Lembrando que tem bastante mecanismo bem legal aqui dentro do projeto. As roscas ali a gente vai fazer. As engrenagens que tem aqui dentro a gente vai fazer. Então, tudo vai ser modelado. Bom, então, a 124 ela é essa peça. Uma coisa interessante aqui é que... Só abrindo um parênteses. Quando a gente vai projetar, a gente simula o projeto aplicando cargas nele dentro do próprio Solidworks. Então, dentro do Solidworks, a gente tem o Solidworks Simulation. Então, a sequência de criação de um projeto, como é que funciona? A gente cria a solução para o projeto. Mentalmente. Depois, a gente modela as peças do projeto. Depois, monta o projeto. Só que, paralelo a isso, projetando as peças. A pessoa faz duas, três peças. E já começa a fazer as montagens. Depois, ajusta tudo isso. Então, modela, monta. Tudo um pouco paralelo. Depois, simula aplicando cargas no Solidworks Simulation. E depois, faz o detalhamento 2D no Solidworks aqui também. Detalhando todas as peças e todas as montagens. Então, essa é a sequência de criação. Lembrando que lá dentro do meu curso Método Medinger, eu ensino tudo isso. Eu pego um projeto mecânico do zero. Inclusive, é um projeto inovador que não existe no Brasil. É um projeto bem legal. E eu mostro lá, desde o cliente entrando em contato comigo. Lá, solicitando o projeto. E aí, eu mostro todo o desenvolvimento do projeto. A parte de criação dele, mental, ali. Que a gente cria a solução para o projeto. Mostrando toda a minha metodologia lá. Porque existe uma forma de pensar para você criar um projeto. Como é que você sabe, por exemplo, como é que tem que ser feita uma peça? Ou qual material utilizar na peça? Ou o que você leva em consideração para criar esse projeto? Então, tudo isso é ensinado lá dentro do Método Medinger. Então, lá a gente cria a solução para o projeto. Depois, eu modelo, monto, simulo e detalha o projeto. Mostrando todo o passo a passo. E lembrando, o Método Medinger, eu abro poucas turmas dele ao longo do ano. E se você tem interesse de entrar numa próxima turma, se tornar uma pessoa 100% capaz de projetar de verdade no Solidworks, link aqui na descrição. Então, é só clicar no link, você se pré-cadastra. E aí, quando eu for abrir a turma, você vai ser notificado da abertura dela. Então, aqui está. 124 a peça. Eu vou abrir ela. Então, essa aqui vai ser a vista isométrica dela. É uma peça bem simples. É uma peça cortada no laser. Ou no plasma. Hoje em dia, o laser está crescendo muito a utilização dele. Já está bem mais viável. Aqui, um raio de 10.8. E a espessura é 4.8. 4.76. Então, é 90 por 90. Então, eu virei novo. Peça. Orientação de vista. Isométrica. Vou pegar o plano superior. Olha como fica simples dessa forma aqui. Você criar uma peça e você saber qual plano ela vai ser criada. Então, você vai fazer a sua peça e você vai pensar como tem que ser a vista isométrica dela. E com base nessa vista isométrica, você vem aqui e coloca. Olha só. Olha que técnica simples. Orientação de vista isométrica. E aqui eu tenho os três planos. O plano frontal, o superior e o direito. E aí, você escolhe em qual plano você quer iniciar. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, essa peça no plano superior. Vou pegar aqui o plano superior. Esboço. E aí, eu pego aqui a ferramenta retângulo. Retângulo central. Na origem, eu dou um clique aqui. Outro aqui. Pressiono ESC. Dimensão inteligente. Vou pôr aqui 90. 90. Venho aqui em filete. Vou pôr 10.8. E seleciono aqui, aqui, aqui e aqui. Ok, ok. Chapa metálica. Flange de base e aba. 4.76, que é uma chapa de 3,16 polegadas. Ok. Botão direito no material. A ISO 1020. E essa aqui, ela tem o nosso laranja. Então, eu vou vir aqui. É 240. 7.8.35. Ali está 7.9, mas é 7.8. Se não me engano, é 7.8. Botão direito aqui. Até, inclusive, deixa eu dar uma olhada em uma outra peça que a gente fez aqui na área de trabalho. Pegar aqui essa peça aqui, a 133. É 7.9 mesmo. A não ser que eu estava com 7.8 na cabeça. Então, botão direito aqui. Venho aqui, ó. Na peça. 240. 7.9. 35. Então, orientação de vista, isométrica. Vou pegar o plano frontal. Exibir. E o plano direito. Exibir. E pronto. Vou salvar. E lá na área de trabalho, na nossa pasta, vou selecionar 125, só para pegar o código. Vou colocar aqui, 124. E vou salvar. Pronto. Então, a peça aqui é cortada no laser ou no plasma. A 123 é essa de baixo aqui, ó. Então, eu vou abrir ela. E olha só o que a gente pode fazer. Como a vista isométrica é a mesma, a peça é praticamente igual e muda só o dimensional dela. A gente vai copiar a nossa outra peça. Ó, 150. 150. Aqui tem 10. E é 1 quarto a espessura dela. 6.35. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu viro aqui na área de trabalho, na nossa pasta. E vou pegar 124. Botão direito em cima dela. Copiar. Botão direito aqui. Colar. Botão direito aqui em cima da cópia. Renomear. E vou colocar aqui, 123. Então, vou vir aqui, atualizá-la. Foi lá pra cima. E vou abrir a 123, que é uma cópia da 124. Eu vou dar dois cliques em cima dela. E ao invés de 90, dois cliques, vou colocar 150. E aqui a mesma coisa. Dois cliques. 150. E venho aqui em reconstruir. E ele vai atualizar. Pronto. Simples assim. Então, eu salvo. E posso fechar. Ah, esqueci de uma coisa. A espessura dela. Não. Vamos voltar lá. Vou abrir. Vou lá na 123, na nossa que a gente criou na área de trabalho. Esqueci de mudar a espessura dela. Flange baseada. Botão direito. Editar recurso. Marco aqui. E ponho 6,35. Ok. E salvo. E posso fechar. Bom, agora, a 122, ela é essa aqui. E a vista isométrica dela vai ser essa vista aqui. E essa peça aqui a gente pode fazer ela da forma como eu fiz aqui. Olha só. Aquele raciocínio que eu sempre falo. Eu utilizei dois recursos. O flange base. E o corte. Se eu fizer ela com dobra esboçada. Que é aquele recurso que a gente fez numa peça anterior aqui. E a gente desenha a chapa. E depois coloca as linhas e ela dobra. Eu vou utilizar dois recursos também. Que vai ser o flange base. E o dobra esboçada. Então, fazer dessa forma aqui. Ou da outra. Não tem diferença. Então, essa forma aqui. Ela acaba sendo mais rápida. Então, eu vou fazer com ela. Vou vir aqui em novo. Peça. Ok. Então, orientação de vista isométrica. Eu vou pegar o plano superior. E vou vir em esboço. Vou pegar a ferramenta linha. Vou dar um clique aqui. 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 E vou pressionar ESC. Agora, eu pressiono CTRL. Mantenho o CTRL pressionado. Seleciono aqui. E a origem. Solto o CTRL. Coloco o ponto médio. Ok. Pressiono o CTRL. Mantenho o CTRL pressionado. Seleciono essa linha. Essa aqui. Solto o CTRL. Eu coloco o vertical. Igual. Ok. Então, daqui até aqui. Tem 90. E daqui até aqui. 45. O raio é 6. E a espessura é 4.8. Então, 90. 45. Então, esboço. Dimensão inteligente. Essa linha aqui. 90. 45. E o comprimento dela. 614.42. Então, vem aqui em chapa metálica. Flange baseava. Eu venho aqui em... Vou colocar 614,42. Posso colocar aqui direção inversa. A espessura. 4,76. E o raio de dobra 6. E o fator K, 0.5. Se você quer saber mais sobre o fator K e raio de dobra, depois é só entrar lá no meu perfil. Aqui no meu YouTube. Pesquisa por fator K e raio de dobra. Andreu Medinger. Que você vai encontrar um vídeo meu sobre esse assunto. Então, aqui ela tem que ficar por dentro. Por dentro da dobra. Do esboço. E aqui está. Então, vamos ver agora a furação. São três furos aqui e um lá embaixo. Vou selecionar essa face. Vou vir em esboço. Então, vou vir em linha. Linha de centro. Então, no centro aqui vai ficar um pontinho ali. Vou dar um clique aqui. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Coloquei os três. Agora, eu pego linha. Linha de centro. Eu não precisava nem ter tirado ali, né? Era só ter colocado aqui. E vou pressionar ESC. Então, vou pegar círculo. Então, clique aqui. Aqui. E aqui. E outro aqui. Eu pressiono ESC. Aqui tem o diâmetro de 20. E a distância aqui é 43. E aqui 67. Então, esboço. Dimensão inteligente. Essa linha aqui tem 67. Eu vou arrastar para baixo aqui, ó. Deixa eu dar um CTRL Z aqui. Porque ficou bem em cima ali, ó. Vamos fazer o seguinte. Eu dei CTRL Z e voltei, tá? Vai dando CTRL Z aí que ele vai voltar. Pronto. Aqui eu vou colocar 67. Agora, eu vou pressionar CTRL. Eu vou manter CTRL pressionado. Vou selecionar essa linha e essa aqui. Solto CTRL. Coloco colinear igual. Ok. Dimensão inteligente. 43. Pressiono ESC. Agora, eu pressiono CTRL. Mantenho CTRL pressionado. Seleciono todas esses círculos aqui. Vou colocar... Vou soltar CTRL. Vou colocar igual. Ok. Dimensão inteligente. E aqui é... 20. E daqui até aqui, 337. Então, esboço. Dimensão inteligente. Essa linha aqui. 337. E agora eu venho em recursos. Corte extrudado. Passante. Pronto. Botão direito no material. A Easy 1020. Botão direito na peça 5. Colar a parência que ele vai colar a cor da última peça que a gente fez. Então, eu vou pegar aqui o plano direito. Vou vir em exibir. Deixar ele sendo exibido. Se eu vir aqui em chapa metálica. Planificar. É assim que fica a nossa peça. Ela é cortada no laser ou no plasma. E depois ela passa pelo processo de dobra em uma dobradeira onde ela é dobrada. Então, eu vou salvar. Lá na área de trabalho. Vou selecionar 123. Só para pegar o código. Vou pôr aqui 122. Pronto. Mais uma peça concluída. E a gente está chegando aqui praticamente a 30 minutos de aula. Deixa eu ver aqui qual é a peça. 121. Aqui está ela. Ah, 121. Não, a peça. Acho que ela é do funil aqui. Deixa eu ver. Isso. Ela faz parte aqui. Deixa eu abrir ela aqui. Ela é uma peça que tem uma angulação bem chatinha aqui. Bom, eu vou medir ela para você fazer ela. Ela é uma peça bem chata. Mas eu vou medir aqui para você ir fazendo ela. Se quiser fazer ela de tema de casa. E na próxima aula eu faço ela. Então, o comprimento dela é 198,53. A chapa que ela tem é uma chapa de 2 milímetros. O comprimento daqui até aqui. Vamos ver. Ó, 30,98. E daqui até aqui. 31. É 31 os dois, tá? 30,98 pode ser 31. Então, aqui o que acontece? Na verdade o comprimento dela não é aquele. O comprimento total dela daqui até aqui. Ó, 216,9 dá. E aqui tem um ângulo de 120,66. Que é esse ângulo aqui. E aqui deve ser a mesma coisa. Não, 111,38. Então, olha que pecinha chata de fazer. Essa pecinha aqui vai dar um trabalho na próxima aula aí. Aqui tem 68,62, esse ângulo aqui. E aqui, aqui. 59,34. Então, é uma pecinha bem xarope de fazer. Essa furação aqui tá. O diâmetro dela é 9. Pra cá ela tem 12,58. Pra cá ela tem 19,35. Olha ali em linha reta. Daqui até aqui ela tem 71,45. E aqui também, ó. 72,45 milímetros de diferença. Bem xarope essa peça. 3 milímetros o raio. Tá? Mas é isso. Quem quiser tentar fazer. É um desafio bem legal. É uma pecinha bem chata de fazer. Mas na próxima aula, quem não quiser fazer ela como tema. Eu vou fazer ela, tá? Eu só fiz aqui pra você ver como é que ela... Como é que ela é. Com as dimensões, caso queira ter aí um tema de casa, tá? Então, último recado. Pra quem ainda não se inscreveu aqui no canal. Vem aqui embaixo desse vídeo. Clique no botão inscrever-se. E ative o sininho pra você estar recebendo as notificações das próximas aulas que eu for postar. Além disso, deixa o seu like. Isso é muito importante. E também compartilha as aulas com colegas de faculdade. Colegas de curso técnico. Ou só quem queira aprender Solidworks e projeto mecânico por hobby mesmo. Então, compartilhe com seus amigos. Tem também meu Instagram e meu Facebook. Se lembre de me seguir lá no Instagram. Tenho certeza que você vai gostar demais dos vídeos que tem lá. Tem dezenas de vídeos com milhões de acessos. Porque são conteúdos com muita informação técnica em pouco espaço de tempo. Tem também meu site. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá. E quem quiser se pré-cadastrar pra quando eu abrir uma nova turma do Método Medinjer. É só vir aqui na descrição do vídeo. Tem o link do Método Medinjer. Você clica nele, você vai cair numa página. Lá você se pré-cadastra. Aí você vai ser notificado quando eu abrir uma nova turma. Porque eu abro poucas ao longo do ano. Tá bom? Então tá. Um forte abraço. E até a próxima aula.